Derruba a linha no meu copo, você entra na minha mente Teus olhos castanham em perigo, de longe eu viso o olhar de serpente Derruba a linha no meu copo, eu taquei ouro nos dentes Teus olhos castanham em perigo, de longe eu viso o olhar de serpente Derruba a linha no meu copo, eu taquei ouro nos dentes Teus olhos castanham em perigo, de longe eu viso o olhar de serpente Derruba a linha no meu copo, eu taquei ouro nos dentes Teus olhos castanham em perigo, de longe eu viso o olhar de serpente Mais que olhar de serpente, ela surpreende quando ela vem Eu não vou mentir, que que eu vou dizer, que que eu vou falar Deixa isso pra lá, vamos abafar, quer desafafar, vem Pra onde eu conto essas notas? Buscando baby pra cota Viver um e duas horas, sabe que eu não vou embora Ela questiona todo dia a minha vez Por favor, meu amor, eu tô vivendo calmo Eu tô ficando caro, eu obtive um carro Só não for de caminhamento, sou veloz e rápido Fiz uma noite dentro do carro Desce combo pra esse lado Pé que tomo só o meu lado, só Vivo nessa cachorra Ela joga rabo, eu venho pro meu lado Ainda vai dizer que eu sou papo Essa moleque de vila me causa insônia ver essa bandida Sei que afirma é brisa, a gata se joga pra cima Eu tô louco nessa mina, fumaça e nebina Me manda mensagem em plena matina Vem ser que ela domina, meu mano, essa mina é zica Se apaixona e a culpa é minha Gosta de mim porque eu sou das casinha Eu sou maloca e de mocota Se eu não ia, era ela que vinha Só adivino, vou seguir seus passos Se você quiser eu vou te dar uns amassos Eu vivo presente, nunca tô ausente Então derruba ali no meu copo Derruba ali no meu copo Eu taquei ouro nos dentes Teus olhos castanha, perigo de longe Eu viso o olhar de serpente Derruba ali no meu copo Eu taquei ouro nos dentes Teus olhos castanha, perigo de longe Eu viso o olhar de serpente Vai perigosa Vem Grazene, bichão